Olá você, começa agora mais um programa em foque aqui na Local TV, canal 25 da NET. Gente, o programa de hoje é em comemoração aos advogados. Nós estamos aqui no Clube de Campo, onde acontece o baile dos advogados da OAP de Sorocaba, em comemoração ao Dia Nacional da Advocacia, que acontece agora no mês de agosto. E nós viemos mostrar para vocês o melhor da festa, dessa confraternização dos advogados daqui da cidade de Sorocaba. Você é o meu convidado, fique comigo que essa festa é boa, hein? Com muitos advogados e advogadas também aqui no Clube de Campo de Sorocaba, essa noite festiva. E ao meu lado está a doutora Sabrina Ferraz, ela que faz parte do escritório de advocacia Oguzuki Bley, do doutor Oguzuki, que é o atual presidente da OAP de Sorocaba. Olá, tudo bem, doutora Sabrina? Bem, boa noite, tudo bem. Tudo bom? Hoje é dia de festa, hoje não é dia de processos, não é dia de fórum, dia de comemorar. Veio com a mesa, pessoal, todo mundo do escritório, amigos? Exato, sim. Na verdade, o doutor Alexandre sempre presenteia os advogados do escritório com o convite para que estejam prestigiando. E como o próprio convite diz, hoje é dia de diversão. Hoje o artigo primeiro é a divita-se. Então, é uma noite de alegria, a nossa jornada é uma batalha dura, é árdua, como o próprio doutor Alexandre discursou. É difícil a nossa labuta, mas hoje é dia de festa, de confraternização, de estar entre os colegas. Mas apesar da determinação ser divertida, quando chega, reúne todo mundo na mesa, não volta os assuntos do escritório? Não volta, volta, volta. Até agora mesmo a gente até estava brincando que o doutor Alexandre, eu fui para uma diligência externa, eu mal cheguei, ele nem falou boa noite, já perguntou o resultado da diligência. Então, estava todo mundo dando risada. A gente não consegue, é o nosso cotidiano, está envolvido entre as nossas conversas, mas hoje a gente quer um pouco, se distrair um pouco mais. A doutora Sabrina já participou do bate-papo jurídico da Local TV. Você já deve ter assistido ela na televisão. Como que foi essa experiência de tirar dúvidas do telespectador nesse mundo jurídico? Olha, para mim eu achei muito interessante, eu adorei o convite que veio de uma colega, doutora Fernandinha Paifer, que é minha colega de escritório. E está sendo um sucesso o programa Na Rua, está todo mundo perguntando. E é importante para divulgar o trabalho, exatamente o nosso trabalho e até mesmo os nossos êxitos, de uma maneira para explanar para a população de uma forma mais simples, para que se possa entender. Eu estou achando muito interessante e está sendo bastante comentado entre o meio jurídico. Eu bato um papo agora com a doutora Fernanda Paifer, ela que também veio com o seu escritório curtir essa festa, em homenagem aos advogados, dia de comemoração. Hoje é dia de comemoração, não é dia de trabalhar, correto? Correto! Ela já participou, você também acho que já assistiu ela na Local TV. Ela já fez quatro apresentações no programa Bate-Papo Jurídico. Experiência nova para você, doutora Fernanda, para ensinar a televisão, tirando dúvidas da população? Não, é experiência incrível, justamente para promover, dar uma visualização para toda a população acerca dos seus direitos. É interessante levar esse conteúdo jurídico de uma forma que as pessoas consigam entender melhor. Então, para mostrar um pouquinho do que nós atuamos e justamente também para propagar ali, para socializar, vamos dizer assim, o direito em si, torná-lo mais prático e acessível. E deu repercussão para você? As pessoas falavam para você na rua? Vim você na Local TV e falavam? Não, deu repercussão sim. Inclusive, nós fomos reconhecidos também, né? Por causa da entrevista também e também por causa do conteúdo do próprio programa que foi tratado, né? E vou aproveitar um pouquinho para tirar umas dúvidas, né? Você trabalha, a sua especialidade é com o direito do consumidor, é isso? É, também. Na verdade, a minha especialização ali é contratos, né? Estou me especializando pela PUC em São Paulo, mas eu atuo em toda a parte cível e empresarial. Entendi. Em relação a contratos, quais os erros mais comuns de encontrar em contratos que acabam causando problema, tanto para o contratante como para o contratado? Olha, os erros mais comuns que nós podemos visualizar é justamente de não haver o equilíbrio contratual. Cada parte coloca uma parte, vamos dizer assim, previsões mais pesadas com a outra parte e isso sim possibilita o cumprimento, né? O exercício ali do foco, do objetivo contratual. Então, esse costuma ser um erro um pouco crasso, né? Para o contrato funcionar, ele tem que estar justamente equilibrado, tem que haver justamente ali a sociabilidade, né? Tem que ser respeitados os princípios, assim, mas as duas partes tem que entrar em acordo para ele poder funcionar. Se ele não funciona... É o famoso equilíbrio da justiça, né? Aquele símbolo da balança, não é isso? Tem que estar igual para os dois lados. É, exatamente isso. Visualizar bem como uma relação jurídica deve ser. Então, a relação contratual baseia-se mais ou menos nisso. Legal. Muito obrigado. Mais uma vez, esclarecendo dúvidas que, de repente, o nosso telespectador possa ter. Boa festa para você. Obrigada. E sucesso na televisão. Muito obrigada. Olha só quem também está aqui curtindo a festa dos advogados, o doutor Paulo Freitas. Boa noite. Tudo bem, doutor? Olá. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Prazer é nosso de poder bater um papo contigo. O doutor Paulo, que é sócio do doutor Cláudio de Jesus, que há muitos anos trabalha em Sorocaba com direito trabalhista, direito previdenciário. O escritório de vocês tem muitos anos. É um dos mais tradicionais da cidade, né? É um escritório tradicional. Já são 33 anos no mercado. E é um prazer atender o público que necessita, que tem dúvidas. É um prazer sempre. Nossa profissão é maravilhosa mesmo. E tem muito trabalho, né? Direito trabalhista. É muita gente que discorda das ações do patrão, da empresa. E isso faz com que o escritório tenha um volume muito grande de trabalho, né, doutor? Muito grande. Somos uma equipe muito grande. Somos... Trabalhamos em 5 unidades, com uma equipe de mais de 50 pessoas, praticamente. Então é um trabalho árduo, um trabalho que nós prestamos com bastante eficiência e profissionalismo, né? Doutor Paulo também participou do bate-papo jurídico na Local TV, tirando dúvidas da população. Isso é importante, é o que mais vocês fazem, é tirar dúvidas da população, né? Isso. É um prazer também fazer o bate-papo jurídico, onde a gente tem um espaço pra poder tirar um pouquinho das dúvidas também do telespectador, né? E eu acho que isso é uma forma de contribuir, né? E eu fico extremamente honrado com isso também. Poder contribuir um pouco, esclarecer um pouco. Bom, está servindo o jantar aqui no Baile dos Advogados. A gente vai dar uma pausa, vamos para o intervalo, mas rapidinho, volto já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de desistão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza! Diniz, assessoria empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Diniz, infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Olha só, gente! Bata um papo agora com mais uma advogada que veio curtir a festa dos advogados aqui da OAB de Sorocaba. Doutora Regina Ariza, tudo bem? Tudo bem! Tudo jóia, viu? Toda bonita, doutora! Muito não! A produção toda especial para a festa da OAB? Sim, né? A ocasião merece, né? Nós advogados lutamos muito, merecemos um momento de lazer, de confraternização. Lá no fórum a gente nunca consegue se conversar. Então esse momento é extremamente importante, eu acho. Doutora Regina é professora também na área de direito de transportes. Eu nem sabia que isso existia, doutora. Como que funciona o direito nos transportes? É, eu sou professora, além de advogada, no escritório aqui em Sorocaba. Eu dou aula numa fundação ligada a uma faculdade de transportes que capacita motoristas, supervisores, instrutores, gerentes na área do transporte. Então nós damos aula de capacitação para grandes empresas. São cursos em company. Então eu dou aula de direito na área de responsabilidade civil e penal em acidente de trânsito. E acidente de trânsito? É, o que não falta. O que não falta. O trabalho é o que não falta para a senhora, né? Com certeza. É um trabalho preventivo, é no sentido de que não aconteça o acidente. Mas se ele acontecer... A pessoa está orientada para saber como... Orientada como agir no momento do acidente, pós-acidente. É interessante. Qual o problema mais recorrente em acidentes de trânsito? Problemas que eu digo na área da advocacia, de processos, de problemas jurídicos? Olha, nós temos pequenos acidentes e temos grandes acidentes. Então o que causa mais é realmente o descuido do motorista. A maior parte dos acidentes é um grande descuido do motorista. Agora, o motorista profissional, ele tem o problema do sono, das longas viagens. São problemas maiores, né? Por isso que eles são capacitados. Mas assim, um pequeno descuido é o suficiente para você ter um acidente. É a distração, é o celular, é tudo isso que provoca, né? Celular, é... um minutinho que você vai mudar o rádio, é... olhar alguma coisa. Então é o suficiente. O acidente, ele acontece em um décimo de segundo. É muito pouco. Então é muito fácil acontecer. Bom, tá vendo, gente? Aprendendo um pouquinho mais aqui. Apesar de hoje a festa ser para descontrair, para dançar, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, né? Sempre, né? Sempre aprendendo. Muito obrigado pela participação. Boa festa. Isso, eu agradeço demais. Obrigada. Uma boa festa para todos nós. Boa festa para todos nós. Obrigada. Doutor Marcelo Mendes. Ele também é um super advogado aqui em Sorocaba, proprietário de um escritório muito conceituado. Também veio prestigiar a festa da OAB. Não podia deixar ficar de fora de uma festa dessa, né, doutor Marcelo? Olha, não dá para ficar de fora. Essa festa, ela acontece anualmente. E o bacana dela é que a gente está acostumado a ver os colegas sempre no fórum, carrancudo, o pessoal querendo brigar com o outro. Aqui não. Aqui todo mundo se compraterniza, bebe um pouco de cerveja junto, come alguma coisa, dança. Você traz a amizade dos advogados à flora. Você consegue encontrar aquela pessoa que você vê no fórum sempre assim, do outro lado da mesa, brigando com você. Agora aqui não. Senta na mesma mesa que você e participa da compraternização. É bem bacana. É isso que eu ia te perguntar. Como que funciona você estar no fórum defendendo o seu cliente, o outro advogado, o cliente dele. Aí chega numa festa e aí todo mundo fica de bem. Até porque é o respeito da profissão acima de tudo, né? Claro. A gente costuma brincar. A gente fala que na mesa de audiência, se um advogado puder enfiar uma faca nas costas do outro, ele vai fazer. Mas acabando a audiência, a gente costuma sair junto, vai jantar. A classe é muito unida. Os advogados são muito unidos, são muito amigos. Mas na hora de trabalhar, cada um depende do seu cliente. Então a gente tem que ter esse discernimento. Os advogados que não agem dessa forma, acabam sendo excluídos do meio. Naturalmente isso acontece, né? Naturalmente isso acontece. E o que eu tenho a perceber ultimamente é que as advogadas hoje também estão mais unidas. Antigamente nós vínhamos muitos homens, assim, naquela rodinha de homens, batendo papo, conversando. E as mulheres ali sempre dão um trabalho mais árduo. Hoje em dia as mulheres parece que pegaram esse lado masculino e começaram a fazer o clube do bolinha feminino. Tá bem bacana isso também. Que legal, que legal. Recentemente estive no escritório do doutor fazendo umas fotos pra ele poder usar no site. Ficaram boas as fotos, gostou, tudo certo? Olha, meu entrevistador é um excelente fotógrafo. Ele conseguiu me deixar bonito nas fotos. É um milagre que ele fez lá. Muito bacana. Que legal, que bacana. O pessoal do escritório, tá todo mundo aí? Sim. Tá todo mundo aqui. Nós estamos ocupando quatro mesas aqui. O pessoal veio, trouxe o marido, a mulher, o namorado, a namorada. Tá todo mundo aqui aproveitando a festa. Porque da mesma forma que no fórum a gente se encontra com os colegas, outros advogados, num ambiente de trabalho, dentro do escritório também o ambiente é de trabalho. Então quando a gente sai, a gente consegue se encontrar num ambiente fora do escritório. É bem prazeroso, é bem gostoso. E eu acho que esse tipo de festa serve exatamente pra isso. A gente tá comemorando aí o mês do advogado. Dia 11 de agosto, pouca gente sabe disso. Não é o dia do advogado, é o dia de criação do primeiro curso de direito no Brasil. Foi criado lá no Lago São Francisco, faculdade de direito da USP, foi criado o curso de direito. No dia 11 de agosto foi o primeiro curso. E no dia 11 a gente comemora isso, a criação do primeiro curso jurídico no país. E de verdade, e não é porque eu sou advogado e tô puxando a brasa pro lado da minha sardinha. É que o advogado hoje ocupa um papel muito importante na sociedade. Nós somos os únicos que podemos defender direito de terceiro. Coisa que nenhuma profissão faz. É uma profissão muito séria, muito importante e cada vez toma mais espaço dentro da sociedade. Hoje nós temos em Sorocaba mais ou menos um advogado pra cada 150, 200 mil pessoas. É muita gente. É muito advogado. Você há de concordar comigo e com os advogados da OAB que sempre falam nas cerimônias da ordem que a advocacia é a mais bela profissão que existe. Concorda com isso? É, sou suspeito pra dizer também. Mas eu acho que realmente é uma bela profissão. Se nós pegarmos hoje uma pessoa que acabou de se formar, ela terminou a faculdade de direito e precisa trabalhar. Ela precisa exclusivamente de um computador. É um investimento muito baixo pra iniciar uma carreira. Diferente hoje do médico, do engenheiro ou do arquiteto, que precisa de uma estrutura muito maior pra começar o trabalho. E além disso, o direito, ele dá pra aquele recém-formado um leque de opções muito grande. Existe a possibilidade do concurso público, magistratura, ministério público, receita federal. Então é muito grande o leque de opções pra uma pessoa formada em direito. E a gente brinca que o direito talvez seja uma das profissões mais bonitas. Talvez porque é a única que você pode falar em nome de terceiro. Você defende um direito de terceiro. E é isso que talvez tenha me feito apaixonar pela profissão. Muito obrigado pela sua orientação, pela sua aula aqui de direito e pela participação no programa em foco. E vai aproveitar a festa que é o dia de vocês. Olha, eu que agradeço. E você e toda a produção são convidados pra jantar com a gente. Se vocês viram jantar lá, tá maravilhoso. Obrigado. Não fala isso que a gente vai mesmo, viu? Pessoal, come bem aqui, viu? Não, tá liberado. O jantar é por minha conta hoje. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado. A peça tá boa e bonita, hein, gente? Olha só. Eu vou pra um rápido intervalo, mas eu volto já já. Conheça uma construtora diferente. Com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase duas décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo. Se é da Construtora Planeta, você já sabe. É perfeito. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Bom, eu converso agora com um dos mais experientes advogados que está aqui hoje comemorando mais uma festa da OAB, doutor Otávio Teixeira. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui participando de uma noite memorável do Dia dos Advogados. É verdade, quantas festas dessas o senhor já participou ao longo dessa carreira bonita, hein? Incontáveis, incontáveis. É tanto tempo, eu divulguei 36 anos. Deu 41 anos de formado. Estou aposentado há cinco. Entendi, que bonita. Uma bonita, lindíssima carreira. Muito respeitado, conceituado em Sorocaba, no ramo da advocacia. E até hoje preside a Comissão de Obras e Patrimônio da OAB de Sorocaba. E também está encabeçando há muito tempo uma nova sede da OAB em Sorocaba. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Os advogados na expectativa de uma nova sede maior, ampla, para receber maiores pessoas. Como que está o projeto? Veja, a área foi doada para ordens advogados, foi lavrada a escritura e esta sendo levada a registro, ela foi devolvida pelo cartório e registro com cinco exigências. A última delas compete à OAB, que é a escritura de re-ratificação da primeira. A quarta já foi cumprida pela Prefeitura. Falta cumprir as três primeiras, que dependem unicamente do Departamento de Obras da Prefeitura. Então nós tivemos algum contratempo lá e esses documentos já estão saindo. Tão logo nós tenhamos posse desses documentos, nós levaremos novamente a cartório para cumprir as exigências. E aí a escritura ser registrada. Porque a Ordem dos Advogados Seccional Paulista, ela não autoriza o início da obra, ou mesmo a aprovação do projeto, antes que a escritura esteja sacramentada. Doutor Otávio, o senhor com muitos anos de experiência, qual a principal dificuldade que o senhor, a opinião do senhor, referente ao novo advogado que acabou de se formar na faculdade e já conquistou a carteira da OAB, em começar a trabalhar no ramo da advocacia, qual que é a principal dificuldade para os jovens de hoje, na sua opinião? Veja bem que os jovens de hoje, os jovens advogados, as jovens advogadas, eles adentram no mundo, no universo jurídico, em plumes, sem as asas do conhecimento sentimental. É evidente que com o tempo eles vão ganhando experiência e vão se tornar grandes advogados. Mas a perspectiva da carreira de cada um depende unicamente deles. A dedicação ao estudo, que isto não pode parar nunca. Está vendo só, gente? Você, o novo advogado que está assistindo, fica a dica de um grande mestre da advocacia em Sorocaba. Vai curtir a festa, essa festa bonita, que o senhor teve participações em muitas edições, e hoje também uma festa no dia especial para os advogados. Muito obrigado pela participação aqui no programa em foco. Veja você que uma festa como essa é um congraçamento da classe. E isto une um pouco mais todos os advogados, os novos, os médios, os mais veteranos como eu. E isto é muito bom. Até comentei com o doutor Oguzucco que um jantar como esse deve se repetir de três em três meses, para que haja um congraçamento melhor e uma troca de ideia jurídica também ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Muito obrigado pela participação e sucesso. Eu agradeço, muito obrigado. E meus parabéns ao Oguzucco por essa festa tão brilhante desta noite. É ótimo. Muito obrigado. Ao meu lado está o presidente da 24ª subseção da OAB, aqui de Sorocaba, o doutor Alexandre Oguzucco, com quem eu tenho o prazer de conversar nesta noite. Tudo bem, doutor Oguzucco? Tudo bem, Lucas. Tudo bem, telespectadores. É uma honra tê-los aqui conversar com vocês. Obrigado. Noite de festa, de comemoração, de confraternização. Dá para parar de pensar em advocacia? Dá para parar de pensar nos alunos? Hoje é dia de comemorada, Jean? Não dá para parar nunca, porque a advocacia corre, é o sangue que corre nas nossas veias. Mas você pode, pensando e fazendo a advocacia, comemorar com ela. Como nesta noite, reunida de amigos e amigos, para cantar parabéns. 11 de agosto, dia do advogado, dia da advogada, dia da advocacia, dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, uma noite de festa, uma noite que nós celebramos a advocacia, a profissão mais linda do mundo. Doutor Alexandre está próximo de encerrar a sua gestão, a sua segunda gestão como presidente da OAB Sorocaba, que nós estamos próximos da eleição. Eu queria que você deixasse aqui um ponto onde a gente pudesse destacar nesses dois anos de gestão frente à OAB Sorocaba. Como que encerra com o coração aliviado de fazer um bom trabalho? E os advogados estão aqui, todos eles, concordando com a gente em relação a isso. Toda obra, ela é incompleta. Não há quem possa dizer, completei um ciclo. Nós começamos a praticar atos e isso vai se estender. Plantamos uma sementinha, vai florescer, vai render frutos. Mas eu tenho a certeza e a consciência pura de que, quando nós prometemos, vou trabalhar pela advocacia, nós cumprimos essa promessa. E não tem um dia só, nesses cinco anos e oito meses, que eu não trabalhe pela advocacia. No primeiro mandato, pela advocacia de Sorocaba. No segundo mandato, pela advocacia de Sorocaba e pela advocacia de todo o estado de São Paulo. Nós tivemos o prazer de ser nomeado pelo presidente Marcos da Costa, nessa segunda gestão, presidente da assistência justiária. Comandamos uma equipe de 40 mil advogados. Lideramos uma equipe de 40 mil advogados que prestam assistência aos pobres do nosso estado. Àquelas pessoas que menos têm e que mais precisam da nossa solidariedade. Então eu termino esse trabalho com uma alegria imensa. De poder ter trabalhado para a advocacia, como nós trabalhamos e continuamos trabalhando. E de trabalhar também para os pobres do nosso estado. Eu digo sempre, o advogado é, sem dúvida, a pilastra do Estado Democrático de Direito. O advogado é aquele que acredita na justiça e acredita que a justiça pode fazer bem as pessoas. E todos aqueles que cumprem essa missão, transformam o mundo para melhor. E aqui em Sorocaba nós estamos fazendo isso. Sem dúvida. Tira uma dúvida, de repente, do nosso telespectador. A OAB de Sorocaba, ela está para atender, tirar as dúvidas dos advogados, dos estudantes de advocacia ou também da população em geral. O nosso primeiro objetivo é corporativo. Portanto, são as advogadas e os advogados. Mas por uma missão constitucional que foi entregue à OAB, nós também cuidamos da cidadania. Nós vamos terminar este mandato aqui em Sorocaba com quase 700 mil atendimentos à população. Atendemos lá diariamente pessoas do povo que vêm nos procurar, pedindo um apoio, uma palavra, uma orientação. E esse papel é também muito importante. Fazemos com muito prazer. Bom, meus parabéns pelo sucesso nas duas gestões. E hoje é dia de comemoração. Então eu não vou mais segurar o doutor Alexandre, que está cheio de amigos aqui, querendo um abraço, uma palavra amiga. Muito obrigado pela participação no programa Em Foque. Obrigado e muito parabéns. Meus parabéns pelo seu programa e pelo seu sucesso. Frutifique isso muito. O seu caminho na TV é longo e brilhante. Bom, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Lucas. E chegamos ao final de mais um programa Em Foque. Esse gravado aqui no Clube de Campo, na festa, na belíssima festa da OAB de Sorocaba. Olha, espero que você tenha gostado desse programa. E fique na audiência da Local TV, até porque nós temos o programa Bate-Papo Jurídico, onde você pode tirar suas principais dúvidas de advocacia, desse meio jurídico tão importante para todos nós. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho